Salve, salve, massa atlasticana de todo o planeta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí de cortes, né, aproveitando aí a coletiva do Bruno Muzi, CEO do Galo, que foi ontem, né, na sede do Galo pra falar de tudo de orçamento da Arena MRV, então fica aí que são notícias importantes do oferecimento de Telha do Galo, Autotruque, Loja do Galo, Floresta Estética Automotiva e Arena MRV. Gente, primeiro, a primeira fala do Bruno Muzi, ele comenta sobre as metas orçamentárias, olha só que importante. Bruno Alexandre Henrique, da Trivela, o Atlético colocou uma meta de 71 milhões de arrecadação pra esse ano, né, com bilheteria, e até agora atingiu 33, se minhas contas estiverem certas. E pelas outras contas que eu fiz, o Atlético teria que ter um faturamento de cerca de 3,8 milhões por jogo até o fim do ano. Não sei se está certo, você pode me corrigir. Não, eu vou pegar os números, mas eu acho que tem alguma conta aí. Eu acho que o número projetado é 63, não é 71, tem que olhar, tá? Eu já até tenho alguns números, porque hoje eu vou até fazer uma apresentação do orçado realizado de janeiro a junho do Atlético. Eu tenho que lembrar aqui o número de cabeça pra poder fazer. De fato, a gente tem uma, a gente tem uma, tinha uma projeção já pra partir de julho, né, com os jogos na arena. Isso está começando agora, em agosto, né. 3,8, esquece, nessa sua conta, não faz. Mas eu acho que a gente vai chegar perto do, nós não vamos bater os 63 milhões, nós vamos chegar perto. Mesmo porque nós fomos, a gente tinha a premissa inicial do ano, né, de quartas, de Libertadores, quartas da Copa do Brasil, a gente deixa um dinheirão na mesa, né, não só de premiação, mas também de bilheteria. Mas o que eu acho que é o mais importante, assim, sabe? Eu acho que é a visão, nós temos que, o Atlético tem esse ano, mas como é que nós vamos fazer pra 24, 25, 26? E ele comenta também que não devemos passar aí do planejamento, por isso é muito importante o planejamento bem feito, que não devem ser ultrapassados os limites aí dos planejamentos orçamentários, olha só. Esse eu acho que é o principal ponto, orçamento de 24, né. Nós vamos fazer, eu já estou com as projeções 24, 25, 26, 27 da SAF inteira, agora nós vamos, e quando eu falo projeções é porque a gente entra em premissas, né, pra ver ticket médio, cada uma das linhas. Agora nós vamos fazer o orçamento de 24. Como é que vai ser o orçamento de 24? Quantos jogos teremos, né, quais vão ser as premissas de ticket médio, quais serão as premissas de torcedor, nós vamos fazer isso tudo. E aí nós vamos falar o seguinte, bom, então o Atlético vai chegar no faturamento ano que vem com a Arena MRV, de 520 milhões de reais. Hoje, esse ano, foi 407, né, esse ano nós estamos prevendo 460, com as classificações, vamos ver quanto é que vai ser isso. Mas agora eu só lembrei que até junho, tá, a gente está super em linha com todas as receitas de bilheteria, tá. A gente está até super evitável, está até junho, porque a gente, nós acertamos muito nas precificações, então a gente está até junho e nós estamos, tá. Acabei de lembrar de ver o gráfico aqui, né, veio na minha cabeça. Aí para 2024, então nós vamos projetar 520 milhões de reais. Estou chutando os números aqui, porque nós vamos fazer o orçamento, mas por aí. O que eu disse é que nós vamos ser, daqui para frente, muito rigorosos no tamanho da folha versus faturamento. Nós não podemos errar. O Atlético no meio do campeonato está mal. Nós podemos fazer contratações grandes, se não vier aporte, nós vamos manter. aquilo que está na folha. Então nós vamos ter que ser muito eficientes na construção da equipe, para que a gente possa manter. Porque senão a gente entra nessa, nesse, daqui dois anos, daqui um ano, vocês vieram me impressionar. Não, precisa fazer, está mal. Orçamentariamente, eu vou falar assim, isso é o que eu combinei, isso é o planejado. Nós vamos seguir firme nessa linha. Então, se a gente gastar, vamos facilitar a conta aqui, 40% de 500. milhões, seria 200 milhões de folha. Nós vamos manter isso? Eu dou conta de fazer 200 milhões de receita, com qual premissa, de 200 milhões de folha? Com qual premissa que eu preciso que o time complete? Ah, no ano que vem, como nós temos 200 milhões, nós temos um investimento limitado, vamos gastar tanto, eu preciso chegar em oitavas e oitavas. Nós vamos fazer esse tipo de premissa, para poder deixar organizado. Mas eu vou manter firme nos 200, no número que for, que a gente definir orçamentariamente. E a arena faz parte desse incremento, porque a gente espera que a gente tenha um bom faturamento com a arena, com bilheteria, com alimentos e bebidas, com eventos, isso tudo, a gente espera que aconteça. Mas nós vamos ser muito rígidos na questão orçamentária, dentro dos limites pré-estabelecidos no orçamento. É isso aí, pessoal. Vamos ficando por aqui. Mais tarde tem live, então se liga, deixa a sua inscrição e também o seu like, que é muito importante para a gente. Obrigado. Mais tarde a gente volta. Um grande abraço.